Deus está neste lugar e vai curar Enfermidades e também vai libertar Oprimidos e cativos serão libertos Pelo poder do soberano Jeová Deus vai fazer o impossível Hoje é aqui Ao seu poder mal nenhum pode resistir Enfermidade eu te ordeno Vai embora Em nome de Jesus pode sair É hoje que Deus muda sua história É hoje que sua história vai mudar É hoje que você será curado E liberto Porque Deus vai libertar É hoje que você será curado Demônios não vão suportar a sua glória Em nome de Jesus podem ir embora É milagre o que está acontecendo Só basta crer e tomar posse da vitória É hoje que Deus muda sua história É hoje que sua história vai mudar É hoje que você será curado É hoje que você será curado Será curado É hoje que você será curado Será curado E liberto Porque Deus vai libertar Porque Deus vai libertar É hoje que você será curado 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 É hoje que você será curado